Olá pessoal, bom dia, sou o Charleston Silvestre e quero fazer um vídeo aqui a vocês. Hoje é dia 1º de janeiro de 2011, agora é 8 horas e 17 minutos. Quero desejar a você um feliz ano novo, com muita paz, alegria, felicidade e gratidão que eu tenho ao desejar a vocês um feliz ano novo. Obrigado a todos vocês que assistiram meus vídeos, até mesmo no ano de 2010, a pessoas que realmente estavam buscando algo diferente na vida, que seja no caso um pequeno pensar. E eu acredito que com minhas palavras, com os meus vídeos, eu consegui ajudar muitas pessoas. Mas eu tenho outras metas, até mesmo agora esse ano de 2011, de ajudar você muito mais, através dos meus vídeos. Vou estar falando sobre coisas que realmente eu não falei no ano de 2009, 2010. Pois estarei compaixão com vocês agora no ano de 2011. Pois a primeira coisa que você deve fazer agora realmente de momento, é reprogramar o seu próprio subconsciente. Que seja no caso o que? Como que você realmente vai viver esse ano de 2011? Será que eu vou viver as mesmas experiências passadas no ano de 2009, 2008, que seja lá o que for 2010? Não, não preciso repetir essas mesmas experiências. Mas agora, 2011 está aí. Eu tenho até mesmo mentalizado que o ano de 2011 é o ano das realizações. Mas o que você quer realizar na sua vida? O que você tem colocado, não só na sua memória, mas em papel? Infelizmente, toda essa motivação que você teve, como ontem, dia 31 de dezembro de 2010, falando que você vai entrar na academia, que você vai reduzir peso, que você vai entrar na faculdade, que você vai encontrar isso, que você vai encontrar aquilo, vai fazer aquilo. Então, toda essa motivação, ela dura no máximo 48 horas. Agora, como realmente você manter tudo que você tenha buscado em sua mente do ano 2010 para o 2011? Que seja no caso, como ontem você colocou ao seu pensar. É de você realmente mentalizar o que você realmente busca em sua vida, tá? E cuidado com o que você mentaliza. Se você mentalizar coisas ruins, você vai realmente atrair coisas ruins. Ok, próximo ponto. Coloque em um papel o que você realmente busca. O que você quer conseguir nesse ano 2011? Seja realista com seus próprios objetivos, seus sonhos, suas metas. Às vezes nós buscamos coisas que, na verdade, não tem nem como, praticamente, sentido de acontecer. Mas seja realista com você mesmo. Outro ponto bem específico, você tem que trabalhar para você realmente buscar com o que você quer. Você tem que estar constantemente, todos os dias, checando o que você está fazendo. Às vezes as pessoas chegam e falam, eu quero, um pequeno exemplo, eu quero ficar rico. Mas eu nunca vi uma pessoa ficar rica meditando dentro da casa dele ou da casa dela, ou que seja dentro do próprio escritório. Não, você tem que realmente trabalhar. Eu nunca vi uma pessoa que seja, no caso, que esteja com uma doença, uma enfermidade, e dela falar e que seja, no caso, só ficar ali meditando, ou só ali ficar, no caso, que esteja orando, tá? E a pessoa receber a sua própria cura da sua própria enfermidade. Você tem que agir. Você tem que se alimentar. Você tem que vigiar tudo que você faz durante o seu próprio dia a dia. Então, quer dizer, mentalize realmente o que você mais busca na sua vida neste ano de 2011. Todo ano nós iniciamos com toda motivação, com toda aquela coisa que nós pensamos, nossa, este ano é o ano, este ano tudo vai ser diferente. Mas já tem já 5, 10 anos que você está falando isso. Que tudo vai ser diferente, mas está sendo as mesmas coisas. Por quê? Nós temos que realmente sermos algo extraordinário. De começar o quê? Ter o equilíbrio na nossa própria mente, físico, espírito, emocional. Tudo isso faz parte da nossa própria vida. Quem sabe também nós começarmos a virjar um pouco mais e trabalhar mais pela questão do nosso próprio lado financeiro. Nosso próprio lado até mesmo em si, do relacionamento entre as pessoas, entre o seu amigo, sua amiga, de trabalho, até mesmo a pessoa que você se encontra agora de momento. Porque infelizmente, se um relacionamento que seja no próprio trabalho, com o seu próprio patrão, com o seu namorado, com o seu namorado, seja lá o que for, se vocês não estiverem crescendo, é porque infelizmente vocês estão morrendo. Porque nós nascemos para realmente fazer algo diferente na vida. Não para ficar repetindo as mesmas coisas que nós temos cometido nos passados 5, 10, 20, 30 anos na nossa vida. Agora, de repente agora você entrou seu ano até um pouco triste, ou um pouco triste agora de momento. Por quê? Você já tem já reprogramado a sua memória? Com o que você busca nesse ano 2011? Faça essa análise. Coloque em um papel tudo o que você não tem. Vamos supor que de repente agora você fala assim, Ah, eu não tenho uma faculdade. Ok. Do outro lado você coloca, eu tenho uma faculdade. E vai estudar. Faz o que você quer realmente para estudar na sua própria faculdade. Eu tenho sonhos e métodos e objetivos, como eu tenho feito agora de momento, de ajudar o máximo de pessoas o possível. Tanto pessoalmente até mesmo pela própria internet, através dos meus vídeos, através das minhas frases. E eu agradeço muito mesmo para vocês, até mesmo para mandar alguns depoimentos para o meu Orkut, para o Facebook, ao MySpace, ao Twitter e vários outros sites que eu sou afiliado a eles. Agradeço muito a vocês e infelizmente tem alguns depoimentos, algumas frases que as pessoas vêm falar agradecendo que realmente esse vídeo ajudou muito essa pessoa. E isso é muito gratificante para mim. Gratificante não só porque eu estou ajudando, gratificante é de ver que realmente as pessoas estão conseguindo sobressair de certos tipos de coisas que se encontram na própria vida dele ou dela agora de momento. Mas primeiramente, você pode fazer tudo o que você quer na sua vida, tudo, tudo, tudo. Você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter viajado nos melhores países do mundo, hotéis, você pode ter um iate, você pode ter tudo, tudo em suas mãos. Mas se você não tiver a fé e coragem, você se encontra com uma pessoa pobre ainda. Mas como assim pobre que eu falo? Eu não falo pobre material, eu falo pobre espiritual. Quando você começa a saber mais sobre a sua vida espiritual, você começa a entender outras coisas da vida. Você começa a ter um entendimento de quem é a sua própria pessoa. Às vezes as pessoas acham que ela é muito inteligente ou ele é muito inteligente, mas na verdade a sabedoria em si é o ponto específico da nossa vida. Pois eu quero realmente agradecer a todos vocês que assistiram meus vídeos no ano 2010 e agora 2011, está entrando agora. E amanhã estarei fazendo já um outro vídeo que eu estarei ajudando vocês passo a passo a como realmente ter um ano bom, no ano 2011, com metas, objetivos e checar realmente o que você está fazendo. Porque se você acordou de manhã cedo, o seu objetivo é no caso que seja de trabalhar com vendas e você não fez nada relacionado com o seu próprio trabalho, você não está produzindo. Às vezes é muito fácil as pessoas se iludirem achando que está trabalhando, mas não está trabalhando. Só porque de repente você pega a sua pasta e você vai saindo, visita o cliente, você só fala com o cliente. Isso aí não é produtividade, isso é a parte do processo. A produtividade vai ser quando você fechar o contrato com ele ou com ela, quando você vender um produto. Isso é realmente produtividade, pois vigie realmente as pessoas que têm roubado o seu tempo. Vigie que seja no caso o próprio computador, vigie que seja no caso os programas que se encontram na televisão, os programas que têm até mesmo o próprio rádio, os seus amigos, amigas, pessoas conhecidas que estão realmente roubando o seu tempo. Na verdade eles roubam o seu tempo, mas você está doando o seu tempo para que você possa estar, que seja no caso, compartilhando algo com essa pessoa, conversando, batendo papo de algo. Mas focalize na sua vida, focalize. Porque eu falo uma coisa com você. O início do ano está aqui agora, daqui a 12 meses eu quero ver realmente como você finalizou esse ano de 2011. Porque eu sei que eu vou fazer o máximo possível para concluir todas as minhas metas, meus objetivos. Você não precisa de ter 20, 50 metas na sua própria vida nesse ano de 2011. Que seja 3, 5, algo parecido, 10, que seja ler um livro, algo parecido, para você realmente aprender a ser algo extraordinário do ano de 2011. Agradeço a todos vocês e espero que você tenha um dia fantástico hoje. Celebre sua vida e realmente acredite em Deus, porque é com Deus que nós realmente conseguimos fazer tudo o que nós queremos em nossas vidas, desde que seja da vontade dele. Um abraço e fique com Deus.